É só oi tchau, é só oi tchau Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau, é só oi tchau Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, é só oi tchau Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal